Hoje é o segundo dia do Ceará Summer Fashion, a gente teve, assim, muitos looks lindos na passarela. Eu vou confessar que eu tô muito surpresa, assim, não que eu não esperasse isso, mas dá muita vontade de comprar, assim, as roupas que a gente tá vendo na passarela. Isso é muito importante, porque a moda precisa dar desejo, né? Então, precisa fazer sonhar. Então, quando a gente tem vontade de comprar, isso quer dizer que o sucesso é garantido, que a gente conseguiu chegar no objetivo. Tô muito contente que os desfiles têm sido organizados, que a gente consegue colocar na passarela looks muito condizentes com as vontades do mercado. E acho que, cada vez mais, o MM Moda e o Shopping como o Maraponga vai se colocar de uma maneira muito positiva, assim, nessa cadeia produtiva toda que é a moda. Então, eu acho que a gente tem se divertido muito e moda também é diversão. A gente tem feito looks lindos aqui, olhar essas meninas lindas, todos os modelos locais, elas são de Fortaleza ou de Natal. A gente fez questão que isso fosse respeitado, que a gente não trouxe ninguém de São Paulo nem de outro estado. Então, assim, olhar essas meninas lindas, as roupas lindas, os looks tão bem acabados e a maquiagem maravilhosa na passarela, você fica cheia, os olhos brilham, então a gente fica morrendo de vontade de ter essas roupas. E eu acho que isso é um sinal de sintonia e um sinal de que a nossa equipe está super alinhada e de que a moda do Ceará está cada vez mais bacana. E é isso aí, eu estou pronta para amanhã, que é o terceiro dia. E tomara que a gente esteja aqui na próxima edição também. Um beijo!